CIRANDA DE PEDRA A urna está preparada para receber vários tipos de votos. Para votar em branco, é só apertar branco e confirmar. Mas escolha um candidato, sua participação é importante. Na eleição para vereador, você pode votar somente na legenda. Para isso, em vez de digitar cinco números, digite apenas os dois primeiros. Assim, você ajudará a eleger os candidatos mais votados do partido. Mas lembre-se sempre, o futuro de muita gente depende do seu voto. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. A Beatriz nasceu ontem à noite e hoje é o nosso primeiro dia juntas. A enfermeira me ensinou a passar um creme para evitar assaduras, como remover. Agora, a Bia está aqui, prontinha para mamar de novo. Minha filha... Dermodex Prevente. A gente sabe o que é ser mãe. Já trabalhamos muito para Campinas reencontrar o seu rumo. O resultado é que muitos problemas foram resolvidos. Outros ainda não. Por isso, o meu trabalho não vai parar. O Dr. Hélio garante. Ele vai ampliar o número de câmeras de vigilância da Sincampi, a frota de ônibus, os cursos de capacitação profissional do Sepro Campi, o programa de pavimentação e os serviços de saúde. E você sabe, quando o doutor promete, ele cumpre. Dr. Hélio de novo. Dr. Hélio de novo. Dr. Hélio de novo. Ele idealizou e realiza a obra Santuário da Mãe de Deus. Um local de meditações e celebrações que acolherá mais de 100 mil fiéis em harmonia e congraçamento. Ajude-o a concluir essa obra de Deus. Para doar R$ 5,00, ligue 0500-123-3305. R$ 15,00, 0500-123-3315. R$ 30,00, 0500-123-3330. Muito obrigado pela contribuição. Deus abençoe. Liquida já de ciclo é só neste fim de semana. São mais de 2 mil produtos em liquidação. Bacia com caixa R$ 89,90. Piso Piarelli extra R$ 9,90. E mais, altão de pisos com até 70% de desconto. Liquida já de ciclo é só neste fim de semana. Campinas sabe que o vice é tão importante como o prefeito. Campinas votou no Toninho e não conhecia Isalene. Quem é o vice do Dr. Hélio? Se fosse preciso, ele teria experiência política para assumir a prefeitura e governar Campinas? Moacir, dá uma patinha. Patinha, senta. Senta. Finge morto. Finge morto. Rola. Pega o juiz. TV é poder interagir com a programação. TV é adesão zero. TV é brasileirão 2008 grátis. Ligue 4004 1111. Sky TV, é isso. Só Coriton traz os tratamentos pré e pós-coloração que vão deixar os seus cabelos protegidos, macios e com um brilho incrível. O que você está esperando? Extravasa com Coriton. Coriton. Seus cabelos na cor e no tom que você quer. 25ª Corrida e Integração. Há 25 anos, Campinas corre essa prova. Carlão vai criar o passe universitário. A gente sabe o quanto pesa no orçamento do estudante pagar a passagem de ônibus. É por isso que eu vou implantar o passe universitário. Assim, o estudante que estiver na faculdade continuará com desconto na tarifa do bilhete único. No Jornal Regional, você vai ver que nas cidades pequenas, o corpo a corpo dos candidatos pode valer mais que a propaganda política. E na véspera da Corrida e Integração, amadores se encontram com o Marilson dos Santos, um dos maiores nomes do atletismo, depois de Ciranda de Pedra. Senhoras e senhores, vamos continuar com as nossas semifinais de luta de queda de braço. De acordo com as regras, qualquer competidor que perder duas vezes será eliminado. É uma competição de eliminatória dupla. Estamos nas semifinais. Um dos competidores é Bo Halley, o atual campeão mundial de queda de braço. O outro lutador é Bo Halley. Esse é meu. Olha lá. Não podem tirar o cotovelo da mesa. A multa é para valer. Deixa comigo. Deixa comigo. O vencedor será o melhor lutador de queda de braço no mundo. E Bo Halley vence mais uma vez e está classificado para o final. E estamos com mais um competidor para o final. Senhoras e senhores, os vencedores para a luta final estão aparecendo. A luta está mais do que emocionante. Senhoras e senhores, os vencedores para a luta final estão Poland. Senhoras e senhores, os vencedores para a luta finalizar os man optimistas! Não, senhoras e senhores, os vencedores para a original em Titan Islands.